Shop Tour agora conferindo ofertas na Natalia Fashion. Blusas de linha, de malha, sensaciona. Você não pode perder, né? Mas, antes, tô lembrando um lance. Muita gente tem ligado pro Shop Tour pelo 813-3311 pra saber que roupa que eu tô vestindo. Da onde que é o teno, a camisa, a gravata, o sapato. Vem cá. Teno, balcão de fábrica, super barato. Camisa com excelente acabamento. Dá uma sacada aqui no colarinho. Fecha muito bem. É da bônus essa camisa. Gravata, a Dockstock. E sapatão, olha só. Da Raspini. Sapato da Raspini. Tudo isso você confere nas ofertas do Shop Tour. Maiores informações pelo 813-3311. Agora tô lembrando outra coisa, que eu tenho que fazer essa loja agora. Natalia Fashion fica na Vila Prudente, Rua Ibitirama 670. Até terça-feira essas ofertas. 2.900 cruzados. Eu disse 2.900, qualquer peça. Mas a gente, vamos ver se no conjunto a gente consegue dar uma choradinha aqui. Acontece que essa loja vai fechar. Não vai ser mais malharia nem nada. Vai virar um açougue. Ele já tem até jornal pra embrulhar a carne aqui. Vai ser um açougue. Então vem acabar com o estoque aqui. 2.900 cada peça. Olha só. 2.900 a blusa. 2.900 a saia. Faz 5.000? 5.000 o conjunto. Então, 5.000 o conjunto. 2.900 cada peça e 5.000 o conjunto. Olha aí, ó. Top 2.900. Mais a saia, 2.900. Mas... Saia não. Fusou, meio fusou. 2.900. No conjunto, sai 5.000 cruzados. 2.900 ou o conjunto 5.000. 2.900 ou o conjunto 5.000 cruzados. É pra acabar mesmo. 2.900 ou o conjunto 5.000 cruzados. Até terça-feira. E lembrando que vai abrir no domingo. Vai aceitar cheque pré-datado. E o pagamento à vista é super importante pra você conseguir um desconto a mais na compra, né? 2.900. 2.900. Olha só o detalhezinho aqui em cima. Bonito. Bordadinho. 2.900. Você que torce aí pro Vasco, pro Corinthians, tá aí uma roupinha. 2.900 ou o conjunto 5.000 cruzados. As peças pequenas a gente faz 2.500 também? Faz... É linha? É linha, né? É linha. É linha. Corrigindo. Somente linha. As peças pequenas a gente faz por 2.500 também. 2.500 as peças pequenas. E 2.900 as blusas maiores. Que levam um pouquinho mais de linha pra você arrepiar no verão. 2.900. Olha só o vestidão. 2.900. Você não vai encontrar lugar nenhum. E detalhe, olha aqui. O bordadão. 2.900 desse vestido. Esse daqui também. 2.900. 2.900. Super decotado. 2.900 com enchimento de ombro. 2.900 em linha. Olha só que conjunto. Bonito aqui, hein? 2.900. 2.900. 2.900. O conjunto sai 5.000. Conjunto sai 5.000, hein? Pra acabar. Terça-feira acaba essa mamata, hein? Terça-feira acaba essa mamata. Natália Fashion. Ibitirama 670. Telefone 272-4816. Vai vender por telefone. Essa é a grande dica, hein? Anota o telefone. 2.900 cada malha aqui, ó. Ó, ó só. Isso aqui com estroboscópica vai virar um baile, meu irmão. Olha só. 2.900. 2.900 pra acabar. Até terça-feira e vai abrir no domingo. Natália Fashion e Ibitirama 670 na Vila Prudente. Vem se não acaba.